Fala, cambada! Fala, sol de boa? Olha aqui onde eu estou hoje, hoje o vídeo vai ser aqui na Orla de Manabá, olha aí, o sol ainda nem apareceu, bateu nem as caras, a gente marcou com ele aqui e ainda nem apareceu, mas dá para você ver que daqui a pouco ele vai vir violento com força, esquentando é tudo, mas hoje a gente vai estar, cara, eu já falei, o canal, é de várias coisas, não tem negócio de sol de moto, só moto, não dá, então é moto, é bicicleta, é tudo, é praia, é viagem, é serra dos Andorinhas, um monte de coisa, e hoje eu vou estar aqui, ó, patins com os meus brothers, Misael e Henrique, galera da antiga, já manda um salve aí, fala, garela! Eu não entendi o que ele falou! Fala, garela! Fala, garela! Fala, garela! Fala, garela! Fala, garela! Fala, garela! Garela, toma! Não adianta que eu não vou cortar, já tá ligado que eu não vou cortar! Garela, logo cedo, velho! Não tem coisa... Boa noite, amigo, boa noite, boa noite! Não vou cortar! Não vou cortar! Fala, cambada! Pois é, galera, a gente vai começar aqui a se arrumar, a colocar o patin, a gente vai dar umas voltas aqui na orla, por onde a gente tem espaço aqui pra andar, né? E pronto, aí vocês vão estar com a gente andando de patins, meu irmão! Vamos nessa! Pois é, galera, aqui é o espaço que a gente tem pra gente andar, ó! Olha aí, ó! Vou olhar pra vocês verem! Tem umas rampas aqui e tal! Aqui reúne muita gente, cara! Tem uma galera que vem pra cá andar! Entendeu? O patins entrou na cidade aqui! Eu e um amigo, a gente começou a andar, cara! A gente começou a criar grupos pra poder andar junto, né? Pra gente poder fazer patinações juntos, eventos juntos! Aí começou a gerar uma galera, que é uma multidão! E hoje tem um monte de gente que anda, cara! Tem vários grupos! Graças a Deus tem um monte de grupos aí rolando! A galera tá ativa! Eu não tô muito andando mais! Eu tô um pouco ausente! Mas a galera tá andando aqui, cara! Chega aqui de Marabá, aqui é pra ficar espaço! Olha aí, tem... Tem uns... As rampas aqui, ó! Aqui a galera anda! Galera aqui anda no street, anda aqui no corrimão! Tem as rampas, a galera anda de bike! Tá tendo show aqui na cidade! Aí tem uns obstáculos aqui, ó! Véi, patins, cara! É top demais! Patins é muito bacana! Que te ajuda, né? Exercitar! A galera aí que tá sedentária... Patins já vai ajudando! E a gente começou aqui... Só tá aqui eu e o Zé e o Henrique... Que é a galera da antiga mesmo, que começou a andar, começou a mover o povo! Que a gente hoje tá... Dando esse rolêzinho por aqui de bobeira! Ah, e quando eu conheci esse cara aqui, ó! Bicho, esse cara, ele é... É tantão na cabeça! E aí fica rindo de sapato! Rapaz, a gente andava de boa aqui, hein! Tava aprendendo a andar ainda de patins! A gente andando aqui, assim, tranquilão! Daqui a pouco vinha um... Igão um louco, olha aí! Tu é doido! Vou contar uma história que eu não conheci ele! Ele fez aqui um evento certo aqui... Organizou! Aí apareceu o campo, aí apareceu tudo aqui, RBA, né? Aí veio mesmo, é pra entrevistar comigo, né? Aí... Oi, prazer! Ah, meu nome é Misael, tranquilo! Se quiser que eu não sou artesão, beleza! Você patina quanto tempo aqui na Avelha? A mulher perguntou pra ele... Quanto dia você vem aqui na Avelha praticar esporte? Aí ele respondeu... Eu venho três vezes por semana! Mentira! Mentira! Todo dia ele mora aqui na Avelha, cara! A casa dele é aqui na Avelha! Ele tava aqui todo dia! Sete dias, sete dias ele tava aqui! Segunda, terça, quarta, 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 sexta! Quando ele falou que só vinha aqui três vezes... É muito caro de pau! O que vale é isso, né, gente? O povo do Patrícia tá hoje em dia, tá só crescendo, se unido... Nós estamos aqui cujinho aqui, ó! A galera tá andando... Eu não tô andando, tô de pé... Eu falo que tô de pé, mas... Tô voltando, ó! Vou voltar! Caiu, velho! Ele caiu! Achou dois reais no chão e caiu pra pegar! Mostra dois reais! É meio! É dois reais na minha, né, não, moço? É dois... Peguei, perdeu! Foi uma das primeiras vencidas, né, a gente começando a andar pela rua. Eu tô desculpando esse bicicleta, né, eu tô rindo, eu tô batendo, eu tô batendo ali e tal. Pois é, galera, a gente anda aqui pela rua também, é o principal. Não sei como é que vai estar o áudio aí, mas... Tem que ser por aqui, né, não? Tem que andar por aqui, ele vai andar pra onde, né? Tá um pizinho, ó, aqui, ó, liso, ó! Tchau! 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 Tchau, tchau! Pois é, galera, então a gente vai ficar por aqui, já andamos mais de 558 mil km, uma volta ao mundo, já! Tchau! A gente já deu uma volta ao mundo aqui já, entendeu, de Marabá para Alperba, saímos lá em Asailândia, sacanagem Mas é que a gente deu um rolê bacana aqui E é isso aí galera, vamos falar aqui, nós aqui nós estamos no clube de patinadores, mais de 100 patinadores aqui em Marabá Graças a Deus veio no lugar né, e também com a ideia que o Júlio teve né, de criar o WhatsApp, e isso aí só fortaleceu, tá certo É, começou no Vida Sobre Rola, esse grupo aqui, mas depois abriu outros grupos, foi crescendo, foi crescendo, e essa foi a intenção mesmo, crescer O negócio é crescer a modalidade de praticar mesmo, entendeu, né Henrique Nós estamos aqui na Rota de Marabá, todo sábado, eu mesmo patindo só 3 vezes por semana aqui, só rolar aqui, certo E tá aqui todo dia, todo dia, tu mora aqui Eu patino aqui 3 vezes por semana, mas, você poder patinar aqui ó, todo dia de manhã, tardezinha de noite, tem que bater aqui pra ajudar vocês viu, pra patinar Se a galera quiser patinar, não sabe andar ainda, tal, entendeu, vocês podem, eu vou deixar o telefone do Misael, na descrição do vídeo Se vocês quiserem fazer contato, ah, eu quero aprender, tal, o Misael tá sempre apoiando a galera, ele tá mais ativo, eu tô meio ausente Então, se vocês quiserem aprender, se vocês quiserem interessados, tem o patino em casa e tá largado aí, tá jogado o bichinho aqui ó, o bichinho precisa, o bichinho quer andar, pô E é irmão os dois, ó, só irmão, só irmão, ó Entendeu, então, vem pra cá, pô, aqui na Rota de Marabá, vai ter muita gente, muita gente boa aqui, que tá disponível a ensinar E aí você vai aprendendo, quer, devagar, também quando você aprendeu a andar com seus pés, vai aprender a andar de patina, devagar, vai caindo, cai uma vez, cai duas, daqui a pouco você não cai mais e pronto, tá rolando E outra coisa, viu, é um exercício ótimo, viu, pra saúde, emagrecer, e também, outra parte também é a socialidade com as pessoas, né, Rafael, é conversar, é um esporte que conversa, interage com os peros humanos, né Não, eu mesmo cheguei aqui e não conhecia quase ninguém, cara, quando eu fui ver, eu conhecia mais de 300 pessoas só de fuga de patina, e assim a gente vai conversando em gente, né, Henrique? Com certeza Com certeza Mas aí vocês podem vir pra cá, pra, ó, né Henrique? Com certeza Pode vir pra cá Essa cruzazinha de perna aí, cara Mas é, galera, o negócio de contraída aqui, a gente tá só nos divertindo mesmo Vamos deixar mais um vídeo aí pra vocês Arrocha dedo no like aí Manda sua sugestão de vídeo pra gente fazer aqui O que a gente vai tá fazendo, né Henrique? Com certeza Com certeza Fica aí, galera Fica aí na parte de vídeo, tu viu, galera Nós estamos aqui pra patinar, viu Ajudar vocês, viu Vamos aí Então Foi? Com certeza A gente já pode terminar o vídeo, então? Vou Com certeza Tá, então a gente vai ficar por aqui A gente vai ficar por aqui, já acabou? Com certeza Tá Falou, galera Tamo junto aí Um abraço aí Salve Oi, valeu Você é doido, mano Com certeza Você é doido, cara Com certeza Com certeza Mas antes eu vou falar você é idiota Porque idiota é índio, se dizia Tem a palavra grega, né? É mistura de índio Hã? Mistura de índio Idiota É Se tu procurar a palavra índio É grande É idiota Não é inteligente Não é idiota mais não É idiota Indiota A gente fala só índio Aí pode ficar feliz, hein, vocês? É É idiota Não é idiota Valeu, pessoal Tchau